Oh, meu irmão, essa noite vai te dar um brilho Acho que não vai puxar pra mim E você não vai voltar pra mim E você não vai esquecer a gente não vai pensar Vai crescer o Pai Na graça de seu Deus E você não vai voltar pra mim E você não vai voltar pra mim Para mim Eu não vou deixar mais de assim Eu vou deixar mais de assim Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL